Vamos de dica? Olha só, o friozinho já está chegando e a dica para você hoje é sobre ervas. Como reaproveitá-las num bom chá e como replantá-las. E para falar sobre isso, eu estou aqui na Natureza Paisagismo com a Silvia D'Alto. Silvia, seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Júlia. Hoje nós vamos falar sobre as ervas, que elas combinadas ou individuais são ótimas para estresse, depressão, insônia e mais uma série de coisas, inclusive gripe, resfriado. Vou mostrar para vocês a hortelã, o alecrim e a lavanda. Nós vamos fazer um chá, Júlia, dessas três ervas, mas elas podem ser usadas também individuais, mas o sabor dessas três combina muito, é muito gostoso. Você pode também acrescentar cravo, canela, o guaco, tá? Peguei uma folhinha de guaco que é perfeito para tosse. E depois, Júlia, a gente pode também fazer mudas dessas ervas com o próprio galinho, que eu vou ensinar logo mais. O interessante, Silvia, é que em vasos mesmo, pode ser colocado em vários ambientes da casa. Ela também, se mexer nela, deu para sentir o cheiro, que é maravilhoso, não é mesmo? E aproveitar e ir para o chá. Então, vamos fazer o chá. Vamos. Bom, aqui, né, como eu tenho a máquina do café, nós vamos fazer, mas você pode perfeitamente ferver a sua água. Vamos cortar um pedacinho de lavanda, jogar nesse chá. Um pedacinho de alecrim e umas folhinhas. Chega. Umas folhinhas de hortelã, Júlia. Aí, nós vamos mexer isso daqui. Eu vou fazer um chazinho completo. Vou colocar guaco. Vou colocar um pau de canela. E vou colocar um pouquinho de cravo. Dá uma olhada nisso aqui, Júlia. Vamos misturar. Ai, Júlia, minha imunidade está baixa. Vamos pôr um pouquinho de gengibre? Vai dar um aroma e vai ficar delicioso. Agora, Júlia, é só tomar esse chá. Felicitoso. Maravilhoso. Aprovado mesmo. Meu Deus, você viu o cheiro desse chá? Não, ele não precisa nem de açúcar. A própria hortelã, né? A hortelã é adocicada, não precisa de açúcar. E faz um bem tremendo para a saúde. E com ervas que você tem em casa. E, Silvia, e como que faz a mudinha dessas ervas? Nossa, é super fácil, gente. Você vai pegar um galinho e colocar num potinho com substrato. Um galinho, a coisa mais simples do mundo. Deixar ele bem apertadinho num vasinho com substrato. E é só esperar brotar. Fácil o replantio. Dá para aproveitar para um chazinho que fica maravilhoso. Para convidar aí um amigo, um familiar para tomar um chá. E deixar também um ambiente com aquele cheiro que não tem igual, não é mesmo? Não tem. Fica delicioso. Só falta bolinho de fubá. Cheiro e sabor, tudo em um só. Tchim, tchim, Júlia. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim.